Povo de Deus, amado, querido, você que sempre tem rezado comigo esta novena, uma alegria estarmos juntos mais um dia. Neste tempo em que nós rezamos junto da nossa novena Maria Passa na Frente, a cada dia uma nova intenção, como também teremos hoje, estamos também vivendo a novena a Divina Misericórdia. Jesus faz esta promessa que todos aqueles que clamarem a sua misericórdia, por causa do seu lado aberto, de onde jorra sangue e água para nossa salvação, todos nós seremos lavados, purificados e santificados pelo seu sangue precioso. Por isso, permaneçamos fiéis como Nossa Senhora, permaneçamos fiéis com Jesus, na missão que Deus está confiando a nós também neste dia e peçamos para que a Divina Misericórdia do coração de Jesus, sob a intercessão de Nossa Senhora, receba-nos no coração de Jesus, no coração glorioso do Senhor, nas alegrias deste tempo pascal, com Maria. Peçamos que o Senhor nos santifique, nos purifique e vamos juntos iniciar mais um dia da nossa novena Maria Passa na Frente. O Papa Francisco ensina que Maria é mãe, e uma mãe se preocupa sobretudo com a saúde dos seus filhos. A Virgem protege a nossa saúde. O que isso quer dizer? Penso sobretudo em três aspectos. Ela nos ajuda a crescer, a reenfrentar a vida e a ser livres. Garante o Santo Padre. Estamos começando a nossa novena Maria Passa na Frente. Um momento muito especial aqui na Rede Vida, onde nos encontramos diariamente para apresentar à mãe as nossas preces. São nove dias de orações para que Maria passe na frente das nossas intenções, e interceda junto a Jesus pela nossa família, pelo nosso trabalho, nossa saúde, nosso lar, pelo fortalecimento da nossa fé, pelas causas impossíveis, pelas nossas finanças, relacionamentos afetivos e pela nossa vida. Hoje, terceiro dia da nossa novena perpétua, pediremos Maria Passa na Frente da Minha Saúde. No tema de hoje, nós rezaremos Maria Passa na Frente da Minha Saúde. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora sobre a nossa saúde e rezar também na intenção de todos os enfermos. Iniciemos este nosso dia de novena, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peçamos sobre nós a graça, a luz do Espírito Santo, rezando juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos de sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. E hoje nós rezaremos Maria Passa na Frente da Minha Saúde. Nossa Senhora tem a sua mãozinha estendida para que nós, seus filhos e filhas, possamos segurar na mão da Virgem Maria. E eu te convido agora, estenda sua mão, segure na mão de Nossa Senhora e reze comigo. Maria, passa na frente da minha saúde. Maria, passa na frente de cada célula deste corpo que é templo do Espírito Santo. Maria, passa na frente de cada gota de sangue que circula em minhas veias. Maria, passa na frente de cada batida do meu coração. Maria, passa na frente para um bom funcionamento do meu metabolismo. Maria, passa na frente para que meus ossos e minha musculatura ganhem o sopro da vida. Maria, passa na frente para que eu não caia, não caia um só fio de cabelo da minha cabeça, sem que seja da vontade de Deus. Maria, passa na frente para que nada e nem ninguém me fure, me fira, me quebre ou me machuque. Maria, passa na frente para que todos os males, perigos e maldades. Maria, passa na frente quando as aflições baterem a porta da minha vida. Maria, passa na frente quando a angústia invadir a minha alma. Maria, passa na frente quando eu me sentir sozinho. Maria, passa na frente quando as tentações quiserem me derrubar. Maria, passa na frente quando o desespero quiser me ganhar. Maria, passa na frente quando os amigos me abandonarem. Maria, passa na frente da minha saúde física, mental e espiritual. Apresente agora sua intenção particular pela sua saúde, por todos os que estão enfermos. Quem são os enfermos pelos quais agora também podemos rezar, além de pedir pela nossa saúde. Rezemos juntos a oração, Maria, passa na frente. Maria, passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem os seus passos. Maria, passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando, tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e és também porteira. Vai abrindo os corações das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter te invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. O Evangelho do Dia O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse, A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente disse, A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois, Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes, Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Oito dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus pôs-se no meio deles e disse, A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu, Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse, Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, este é o segundo domingo da Páscoa, que foi instituído pelo Papa São João Paulo II como o domingo da divina misericórdia. Nós vemos Deus vindo, Jesus entrando naquele lugar, eles estavam ainda apavorados, aflitos, porque o Senhor havia sido sepultado, morto naquela cruz. Ainda era difícil para eles acreditarem na ressurreição do Senhor. E Jesus vem e diz, A paz esteja com vocês, a paz esteja neste lugar. É a misericórdia dEle entrando, também na minha vida, na sua vida, agora, na sua casa, você que está comigo rezando mais este dia da nossa novena, Maria passa na frente. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora para que, como Jesus dizia no Evangelho, não sejamos incrédulos, não duvidemos da misericórdia de Deus para nós, de que o Senhor pode nos perdoar e santificar. E por isso, ainda, diante também das nossas necessidades e causas, peçamos também neste dia, Maria passa na frente. A oração de Nossa Senhora O Magnificat é um cântico entoado, recitado frequentemente na liturgia eclesiástica cristã. Vem diretamente do Evangelho segundo Lucas, onde é recitado pela Virgem Maria na ocasião da visitação a Isabel. Após Maria saudar Isabel, que está grávida com aquele que será conhecido como João Batista, a criança mexe dentro do útero de Isabel. Quando esta louva Maria por sua fé, Maria entoa o Magnificat como resposta. E eu convido você a rezarmos juntos este lindíssimo cântico, para que também nós possamos engrandecer o Senhor em nossa vida. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois Ele viu a pequenez de Sua serva. Desde agora gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas e santo é o Seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos os que o respeitam. Demonstrou o poder de Seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de Seus tronos e os humildes exaltou. De bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, Seu servidor, fiel ao Seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E rezemos também esta Ave Maria, nos voltando a imagem de Maria passa na frente por nós, nossas intenções, para que como ela possamos também engrandecer o Senhor sobre os nossos dias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria Passando na Frente Em dezembro de 2019, meu esposo ficou doente, entrou em coma, ficou dez dias internado. Eu já acompanhava as novenas, aí eu acompanhei cada vez mais, pedindo a ela que libertasse ele, que se fosse a vontade de Deus, ele ficasse curado, e que se não fosse, eu queria ver ele sofrendo, porque ele estava já entubado, e eu não queria ver ele naquele sofrimento. Mas não foi da vontade de Deus, ele já faleceu. Mas me conformei, porque eu já tinha pedido para que o Senhor tivesse misericórdia. Mas depois de um mês, o meu neto tinha de sete meses, ficou doente, e ficou internado, quase um mês no hospital. A gente ficou muito triste, desesperado, sem saber o que fazer, mas eu não desisti. Continuei insistindo à novena, pedindo que Maria Passando na Frente e resolvesse tudo aqui, esse problema, que a gente não tinha quando só de resolver. Mas aí, o carro do meu filho quebrou. Era o carro que ele tinha para trabalhar e visitar o filho dele no hospital. Mas eu continuei pedindo, Maria, passa na frente, resolve esses problemas, pois a gente não tem como arrumar o carro, estava sem dinheiro para nada. Mas ela foi tão generosa comigo, que a graça veio rápido. Ele conseguiu arrumar o carro na mesma semana, e na mesma semana, o meu netinho em São Paulo. E eu continuei o amém, até hoje, com a graça de Deus e de Maria. Por isso, agradeço a Deus, sou muito grato por isso. E agradeço a todos vocês da Rede Cuida, todos os padres. Vocês não têm ideia da alegria que o meu coração encontra cada vez que você escreve o seu testemunho, que você manda o seu pedido de oração. Isso me alegra, porque eu sei que nós estamos juntos, em comunhão com Nossa Senhora, rezando com a Virgem Maria. E se você já tem um testemunho para escrever, um pedido de oração, uma mensagem que você quer mandar para nós, na nossa novena, Maria, passa na frente. Você pode ligar para nós no 11-4200-8080, ou mandar uma mensagem, os nomes que você quer intencionar, o seu testemunho, o seu pedido de oração, para o nosso número exclusivo de WhatsApp, que é 11 também, 9-13-00-9207. Me faça conhecer, deixa eu conhecer a sua história, na nossa novena, Maria, passa na frente. Eu gostaria, nesse momento, de agradecer. Vocês que nos acompanham todos os dias aqui pela Rede Vida, de televisão, vocês veem as inúmeras coisas boas que essa emissora tem feito nas vidas de muitas pessoas. Pessoas que, através dos testemunhos, dos momentos que nós vivemos, da programação das novenas, das missas celebradas, se encontraram com a realidade do amor de Deus. Mas eu queria contar uma coisa importante, que talvez nem todo mundo saiba. Algo que a Rede Vida colocou no ar em todo o Brasil. dois canais gratuitos, sabia disso? Com programação para crianças, adolescentes e jovens. Isso mesmo! Você já sabia disso? Você não precisa nem da internet, nem do computador. Basta ligar a sua televisão, para que você tenha aula o dia inteiro, pela televisão, para milhares de crianças, adolescentes e jovens, como um complemento importante da sua escola. Claro, eles não vão deixar de ir para a escola, mas eles têm um reforço. É uma importante experiência, uma ajuda que esse canal de televisão oferece também para você. Por isso, nós convidamos você a também nos ajudar. Quando a gente diz a você seja um benfeitor desta emissora, é porque a gente tem tentado fazer o melhor, chegar a muitas e muitas cidades e lugares onde as dificuldades físicas talvez existam. Então, nos ajude a manter a nossa novena, Maria Passa na Frente no Ar, a toda a programação da Rede Vida, assim como esses canais educativos, ligando agora para 11-4200-8080. Você pode acessar o nosso site, pelavida.redevida.com.br, para também descobrir, conhecer outras formas de colaborar conosco. Eu espero por você! Benção do Santíssimo! E hoje eu quero agradecer três outros filhos de Nossa Senhora que se tornaram benfeitores também aqui através da nossa novena, Maria Passa na Frente. Eu rezo por você, Marli de Souza Oliveira, de São Bernardo do Campo, São Paulo, Michele Dias, de Manhoaçu, Minas Gerais, e Juliana Silva de Oliveira, de Itaguatinga, Distrito Federal. Muito obrigado! Deus abençoe vocês! Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Agradeçamos a Jesus por este dia Agradeçamos ao Senhor por sua proteção e misericórdia sobre todos nós Pedindo as graças do coração de Jesus sobre a nossa vida E eu peço a você que neste momento pegue a sua água, os objetos que você quer que sejam abençoados E eu farei esta bênção agora na presença de Jesus Sobre a água e todos os objetos que você agora apresenta Dignai-vos, Senhor, abençoar esta água, criatura vossa Abençoar também a todos os objetos que nós apresentamos Para que esta criatura sua, sendo tomada, levada aos enfermos Trazida e aspedida em nossas casas Nos ajude a recordar a sua misericórdia, bondade e amor Por Cristo nosso Senhor, amém Se você puder, tome um pouco desta água Guarde, eleve-a também aos enfermos E vamos pedir agora estas bênçãos de Jesus sobre nós Sobre este nosso dia da novena Maria que vai passando a frente, intercedendo por nós Intercedendo pela nossa vida E agora Jesus que nos abençoa Que abençoa, que abençoa você, sua casa, o lugar onde você está Peça a Jesus agora esta bênção Creia no poder de Jesus sobre a sua vida neste instante E que desça sobre você, o lugar onde você está Sua saúde, família, sua caminhada As bênçãos do Deus Todo-Poderoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Olá meus irmãos e irmãs Hoje eu quero oferecer também esta dezena do nosso terço Maria passa na frente Na intenção da sua saúde Rezar pela nossa saúde Pedir que Nossa Senhora venha também interceder Passar na frente das causas daqueles que estão enfermos Que precisam também de curas físicas, psíquicas, espirituais E que pela intercessão de Nossa Senhora Vivamos os nossos dias Com saúde do corpo, da alma, do espírito Por isso rezamos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Pela saúde de cada um de nós Por todos os enfermos também rezamos Maria passa na frente da minha saúde Maria passa na frente daqueles que precisam da cura do câncer Maria passa na frente dos que sofrem hoje pela depressão Maria passa na frente dos que sofrem também doenças do coração Maria passa na frente dos que sofrem hoje dependência química Maria passa na frente dos que sofrem síndrome de Alzheimer Maria passa na frente dos que agora sentem dores físicas e emocionais Maria passa na frente dos profissionais da saúde Maria passa na frente e intercede pelo fim da pandemia Maria passa na frente da cura de todas as doenças Maria pedimos a proteção de Nossa Senhora Sobre a nossa saúde Sobre curas físicas, espirituais, emocionais Sobre toda e qualquer tipo de doença que possa existir também sobre nossa vida Sobre aqueles que agora rezamos e intercedemos E nós pedimos que ela passe na frente E que as bênçãos de Deus encontrem Aqueles que agora clamam a misericórdia do coração de Jesus Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria de Nossa Senhora Que passa na frente Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Estamos encerrando mais um dia da nossa novena Maria passa na frente Que alegria saber que você esteve comigo Em mais esse dia Pedindo a Nossa Senhora Que ela passe à frente das nossas causas Situações e necessidades E eu lembro você que estamos aqui todos os dias De segunda a sexta Às duas da manhã Às oito da manhã Também aos sábados Às onze da manhã E aos domingos às seis e meia Por isso Permaneçamos firmes Confiando a Nossa Senhora Nossas causas Situações e necessidades E eu queria que você não se esquecesse também De escrever pra mim Manda o seu testemunho Sua partilha O que você quer Inclusive sugerir a nossa novena Escreva pro nosso site Pelavida.redevida.com.br Ou manda uma mensagem No nosso WhatsApp Se você achar mais fácil Onze nove Treze zero zero Nove dois zero sete E vamos permanecer Acreditando que Nossa Senhora Intercede por nós Junto de Jesus Que desça sobre você Todas as bênçãos de Deus Permaneçamos com Maria Que vai passando à frente Um santo dia a você E até amanhã Tchau 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 Tchau